Aí galera, isso que vocês estão vendo aí no céu de São Paulo é a poluição. Aqui em São Paulo é assim, quando chove alaga tudo, o trânsito fica horrível e quando não chove é isso aí. Essa massa cinzenta que a gente vê no ar aí, difícil até para respirar. Eu estou aqui do ABC, filmando no sentido de São Paulo, visualizando a parte de São Paulo, do lado da Paulista. Aeroporto de Congões, está assim. Esse é o dia a dia aqui de São Paulo. Mas não tem outro jeito, né? É isso aí. É isso aí.